Eventos de inovação e tecnologia ainda vão reunir milhares de pessoas até o final do ano em Santa Catarina. No programa Santa Inovação de hoje, vamos falar sobre a retomada desses encontros que vem movimentando cidades como Florianópolis e outras nos principais polos regionais de Santa Catarina. O ano nem terminou e já são dezenas de eventos realizados em Santa Catarina em inovação, tecnologia e economia criativa. São encontros que reúnem startups, profissionais de games, empreendedores, investidores e muitos outros públicos em diferentes regiões, mas principalmente aqui na capital. É a volta dos eventos no formato presencial e em maior número depois de dois anos de pandemia. E para falar sobre esse tema recebemos aqui de maneira presencial também, novamente voltando, depois de 2019 esteve aqui conosco também, o Tainan Mariano, ele que é consultor de marketing e gamificação, executivo do Floripa Conecta, que aconteceu em Florianópolis pelo segundo ano, o primeiro inclusive depois da pandemia e também é organizador do Stum Festival de Games. Seja muito bem-vindo novamente ao programa Santa Inovação. Muito obrigado, Felipe. E a gente recebe aqui também a colega aqui do Tainan, a Tatiane Carvalho, ela que é mestrando em inteligência de mercado pela Universidade do Sul de Santa Catarina, tem MBA em gestão empresarial na Universidade Estácio de Sá, Graduação em Ciências Contábeis. Ela também é analista de inovação no SEBRAE Santa Catarina, fazendo parte da instituição desde 2011. Muito bem-vinda pela primeira vez no programa Santa Inovação, Tatiane. Obrigada, Felipe. Vamos começar contigo então, Tatiane. A gente voltou agora então com o dobro do número de eventos aí em relação ao período anterior à pandemia. E eu queria saber se você tem um mapeamento aí do SEBRAE. O SEBRAE, durante a pandemia, não atuava especificamente com eventos online, né? A gente tinha eventos online, mas os eventos eram mais focados para a empresa de tecnologia. Então, quem era o público-alvo? Era empresa mais de tecnologia, empresa de inovação, empresas que já estavam nesse ramo. E com a pandemia acelerou esse processo e hoje nossos números aumentaram aí de 100% a quantidade de eventos que nós fazíamos antes. Então, por exemplo, hoje a gente faz eventos para regiões no estado todo, tanto regiões que não têm tanto desenvolvimento, que antigamente a gente dizia, nossa, lá em região específica Chapecó, Meio Oeste, as pessoas não vão estar assistindo. Hoje nós temos clientes buscando cursos e eventos online para poderem estar se capacitando. Mas além dos eventos online que teve a permanência aí pós pandemia, voltou o presencial também. Então, por isso esse número aumentou tanto. Justifica isso? Porque tem o presencial e tem o online? Exatamente. E também a gente tem um exemplo bem claro que aconteceu. E neste ano ainda, que foi o próprio Startup Summit, que a gente tinha um determinado público, nós esperávamos uma quantidade X de pessoas e aí nós tivemos que parar as inscrições, encerrá-las praticamente uns 20 dias antes, porque a gente não tinha mais vagas para poder participar. E aí a gente teve que deixar somente o público online, porque não tinha mais o presencial. As pessoas estão buscando eventos, elas estão buscando se capacitar e a gente não tinha mais inscrições. Então, há um avanço muito grande nos eventos na região de Santa Catarina. Tainá, tem também os eventos chamados eventos híbridos, que é uma parte gratuita que o pessoal acessa via internet e outra presencial que tem a questão das inscrições que são prévias. É uma tendência permanecer assim, até pelo que a Tatiane falou também. Tem muita procura pelo presencial, uma forma de atender também a todos. Isso, eu acredito que antes ainda da pandemia, a gente já falava em eventos híbridos, né? A gente já falava e já tinha alguns quantos eventos, na verdade, que eram transmitidos online. Não, isso não necessariamente tornava eles híbridos, mas sim eventos transmitidos. Agora, é claro que surge um novo modelo, onde participantes que estão online vão acabar interagindo com quem está no presencial, presencial com online, enfim, até alguns painéis que acontecem de forma onde um dos participantes, ele participa remotamente. Então, eu acho que indiscutivelmente, esse formato de evento híbrido, ele veio, veio para ficar, para ajudar, inclusive, eu acho que é um ganho. E, de certa forma, a gente aceita, né? A gente aceita que ele aconteça por N razões. Que antes era um pouco mais difícil, né? Se um possível palestrante não pudesse vir, quem sabe a gente cortava ele da grade, alguma coisa assim. Mas, eu iria um pouquinho mais longe, ainda comentaria que as diversas plataformas que estão sendo desenvolvidas também, para que esse tipo de evento aconteça, né? São diversas tecnologias, então, participar de um evento online, híbrido, com celular na mão, enquanto tu também está num evento presencial, se tornou algo, de alguma forma, muito mais engajante, né? O engajamento fica maior também. E o online, há pouco tempo atrás, era mais assistir mesmo, né? Você não participava daquele momento, daquele evento, como você muito bem colocou, existem plataformas sendo criadas e muitas dessas com a possibilidade da interação também, né, Tainá? É justo, é isso. Eu acho que tanto toda essa conversa sobre metaversos e ambientes 3D, ambientes virtuais, criam essa possibilidade, né? E, de novo, é participar do evento que, mesmo que tu estejas participando ele de forma presencial, tu tais com o celular na palma da mão. Então, eu acho que é uma mistura, né? Não quer dizer que aquele que vai presencial, ele não interage também de forma online. Sim, ele também interage de forma online, até porque o número de participantes online, ele pode ser muito maior, né? Como em alguns eventos, ele acaba sendo muito maior do que o número de participantes presenciais. E tem uma coisa também importante, que é isso que o Tainá estava falando, porque os eventos, por que que deu esse aumento também, né? Antigamente, tu tava numa determinada região, tu mora ali, pra ti participar de um evento presencial, tu tinha todo um deslocamento, tu tinha o tempo do deslocamento, tinha uma série de coisas que deveriam ser pensadas antes de tu se inscrever no evento ou participar desse evento. Hoje, com online, é muito mais fácil. Viabilizou essa parte, né? Questão de tempo, logística e tudo mais. Então, eu consigo hoje participar, estar aqui e participar de eventos de diferentes regiões ao mesmo tempo. Encurtou as distâncias, né? Mas, apesar de ter essa facilidade toda, não sei, né? Abrir mão de um presencial, por isso tem tanta procura o presencial e tem que abrir inscrição. O presencial tem um outro gostinho, né? E vamos aproveitar, porque foram mais de 5 mil inscritos presenciais no Startup Summit desse ano. Conta pra gente como é que foi o evento, Tati. O Startup Summit foi um sucesso nesse ano. Nós tivemos aí uma média de 5 mil pessoas participando no presencial, mais 25 mil no online. Encerramos a inscrição antes do tempo, como eu comentei anteriormente. Já anunciamos que no próximo ano teremos 3 dias de evento. Então, ao invés de ser apenas 2 dias, serão 3 dias, dia 23, 24 e 25 de agosto. Já temos a data, inclusive. Tivemos aí, foi a 5ª edição do Startup Summit. Foi a maior edição, questão de isso, por quantidade de expositores, de participantes, de investidores. Tivemos aí 50 expositores focados na parte de aceleração de negócio e de investimento também. Inclusive, tivemos relatos de participantes que já no primeiro dia de evento, fecharam negócios e conseguiram investimentos para o seu negócio também de Startups e tecnologia. Pra quem nunca participou do Startup Summit, o que que encontra? Você falou em 50 expositores, né? Voltados mais para a área tecnológica, de games. O que que encontra quem visita esses 3 dias agora, no ano que vem, no Startup Summit? O Startup, ele tem não só questões de visitação, que são os estandes, que aí nós temos diferentes situações. Nós temos estandes que são empresas de tecnologias que estão expondo, mas o cliente final somos nós. O cliente final não é uma empresa de tecnologia, é o consumidor final. Então, nós temos aí, por exemplo, empresas expondo questões de óculos, que conversava com a pessoa, que trazia sensações diferentes, experiências diferentes. Nós tínhamos também o próprio Floripa Conecta, trazendo questões, mostrando o que que a gente tinha ali de eventos dentro da própria cidade. Além dos expositores, nós tínhamos diversos palestrantes também, trazendo conceitos e informações importantes também de inovação. E também de questões aí de gestão de empresa, de comportamentais. Então, tinham diversos temas também. E a pessoa, ela podia escolher o que que ela queria fazer e participar. É verdade. Dois dias são poucos, né? Exato. Tem que ser três dias ou mais. E o Startup Summit, ele acontece também dentro do Floripa Conecta, né? Que aconteceu agora no mês de agosto e que reúne diversos eventos e um deles é esse evento que a gente acabou de citar, né? Exatamente. O Startup Summit, ele abriu, então, uma agenda de eventos, de eventos independentes, que a gente chama. Produtores independentes que organizaram 57 eventos no período de 11 dias. Então, eram eventos de tudo quanto é público, para tudo quanto é tema também, né? Tanto para jovens quanto para adultos. No sul da ilha, no norte, no continente, na ilha, na comunidade, no centro da cidade. Então, foram os mais diversos eventos. A gente fala de eventos de inovação, eventos de tecnologia, de networking, para gerar negócios, ao mesmo tempo que a gente fala de eventos culturais, de música. A gente fala de eventos de gastronomia, eventos de games. Tatuagem. Tatuagem. Tem de tudo. Artesanato, artes cênicas. Então, é, de fato, um movimento que é gerado nesses dias de agosto em Florianópolis para a gente fazer uma grande festa da economia criativa na cidade, né? Isso atrai, de qualquer forma, atrai não apenas o turista, né? Que vem e tem uma agenda repleta de atrações no mês de agosto, que é um mês de baixa temporada para nós, mas também para o cidadão da cidade, né? Que, no final das contas, a gente sabe como que é agosto, né? É um período de chuva, a gente tem bem menos coisas para fazer e, de repente, a gente se vê com N possibilidades, né? De novo, de fazer uma trilha, de visitar uma cervejaria da ilha, enfim, né? De interagir com inovação, com gente criativa, gerar insights e aí sim puxa isso, né? Tu faz negócio enquanto tu se diverte, tu aprende sobre determinados temas enquanto tu turista pela cidade. Então, são diversos sentidos, vamos dizer, que a gente acaba ativando durante o Floripa Conecta. Essa foi a segunda edição, né? Teve antes da pandemia, 2019. Como é que você faz um comparativo daquela primeira edição para essa agora, Tainan? A primeira edição, ela foi montada pensando... Foi dois, três anos de incubação de diversos stakeholders da cidade pensando em lançar esse movimento, que foi um super sucesso em 2019. Mostrou para nós mesmos que as grandes entidades, entidades públicas e privadas, junto aos produtores independentes, podiam se unir e fazer um grande movimento por Florianópolis. Obviamente, a gente passa por esse período que foi a pandemia, onde acabou atacando exatamente o que Floripa Conecta surgiu para colocar em foco. Eventos, gastronomia, a noite da cidade, e, de repente, a gente perde isso por conta do isolamento e por aí vai. Mas a gente faz um evento, então, em 2022, segunda edição, ele foi um evento de retomada. A reorganização do setor de economia criativa, a união, novamente, dos produtores independentes, das entidades públicas e privadas, das nossas entidades se unindo para fazer acontecer. O evento, de novo, ele foi um grande sucesso. A gente teve mais de 40 mil participantes nos 57 eventos que tiveram. Então, sim, a gente foi para a rua, a gente voltou a viver cultura e economia criativa da cidade. Com esse detalhe, obviamente, de que ele tem uma cara de retomada, e que, com certeza, esse futuro de economia criativa na cidade, fica muito claro que ele é bem brilhante. Perfeito. A gente falou do Startup Summit como uma abertura do Floripo Conecta, mas o Sebrae também participa em toda essa organização do Floripo Conecta, não fica só na parte do evento. Qual é a participação do Sebrae em toda essa organização, Tatiane? Isso. Além do Sebrae, nós temos outros parceiros que estão envolvidos ativamente dentro desse projeto. Então, é o Sebrae, a ACAT, a CIF e a Prefeitura Municipal. Então, nós somos os realizadores desse evento. Então, a gente promove toda a parte do evento, toda a organização desse evento, ela é feita por esses parceiros. Imagina, são 57 eventos? 57 eventos. Em 11 dias, para caber tudo dentro de uma agenda, tem que ter toda uma equipe por trás, trabalhando. Só no Floripo Conecta, 57 eventos. Imagina pelo estado todo durante o ano de 2022. E é isso que a gente vai acompanhar agora na reportagem. Um balanço que a gente faz aí nesses meses até aqui e o que vem pela frente quando a gente fala em eventos presenciais, híbridos ou online, aqui no estado de Santa Catarina. Acompanhe. Fazer network, conhecer novidades e tendências. Ouvir histórias inspiradoras e agora também no formato presencial. Basta uma rápida busca na internet e se pode encontrar eventos de tecnologia das mais diferentes áreas em Santa Catarina. De startups, cidades inteligentes, games, empreendedorismo, construção civil, marketing, indústria criativa. O Startup Summit, por exemplo, em agosto, reuniu mais de 5 mil pessoas e a programação incluiu pelo menos 90 palestras e feira de negócios. E até o final deste ano, a capital Florianópolis sediará outros eventos, entre eles o RD Summit em outubro e o Festival SGB da Social Gu do Brasil em novembro. Bacana, a gente vê que tem diversos eventos mesmo aí, né, vindo pela frente, né. O Sebrae, inclusive, vai participar de outros eventos mais fortes ano que vem, né, com o Startup Summit e agora com 3 dias, como você falou anteriormente. Mas a gente viu ali também, né, Tainan, você falou que em agosto tem aquela escassez de eventos e o Floripa Conecta traz esse movimento, né, esse impulsionamento dos eventos aqui, principalmente em Florianópolis. E esses três últimos meses aí, outubro, novembro, dezembro, a gente vê que já tem todo esse reaquecimento aí também e Florianópolis é o polo, né, quando a gente cita principalmente eventos de tecnologia, né. Ah, sim, justo. No final das contas, até porque no final do ano a gente já também começa a se preparar para o verão, né, então dá uma diminuída de certa forma na agenda de grandes eventos, apesar de, como a gente viu, tem o RD Summit, que é enorme, enfim, é o principal evento, né, pensando em marketing e vendas da América Latina. E, claro, a gente começa a pensar ali, principalmente, olhando ainda para a economia criativa, são os eventos culturais, que aí ganham mais força. Os festivais de música, que começam a acontecer com uma agenda, inclusive, mais cadenciada. Então, puxa isso, mas, claro, quando a gente fala de festivais de música, embora a gente pense que isso pega parte apenas de cultura, é muita tecnologia envolvida atrás de um evento, né, por isso que a gente fala que a economia criativa, na verdade, ela faz essa brincadeira entre tecnologia e cultura, né. Perfeito. E desses eventos, no final do ano, com participação de Sebrae, inclusive, tem um voltado só para as mulheres, né, Tatiana? Exatamente. Nós temos alguns eventos e esse focado só para mulheres, são para mulheres de negócio, que querem abrir um negócio, ou que já tenham um negócio, ou que querem aprimorar alguma questão, porque tem questões aí para a mulher, que a gente sabe, né, que trabalha no dia a dia e tem também a questão familiar. Então, nós temos esse evento online que está aí para acontecer. Além desse, nós temos outros eventos aí regionalizados acontecendo em todo o Estado. Perfeito. A gente vai fazer uma breve pausa aqui no Programa Santo de Inovação, hoje recebendo a Tatiana e o Tainan, e falando principalmente dessa retomada dos eventos presenciais aqui no Estado de Santa Catarina. Voltamos já, já. Voltamos com o Programa Santo de Inovação, hoje falando sobre a retomada dos eventos presenciais no Estado de Santa Catarina, recebendo o Tainan e a Tatiana aqui conosco na TVAO. Tati, dá mais trabalho evento presencial para organizar do que evento online, é semelhante? Dá mais trabalho, porque é ali, né, é no momento. A gente precisa deixar tudo, como o Tainan até comentou anteriormente, a gente precisa ter uma plataforma especial que funcione, que não tenha problema na hora, e também a gente tem que se preocupar com as questões que estão acontecendo por trás dos bastidores, né. O Startup Summit, só trazendo um exemplo, além, nós tivemos as 25 mil pessoas inscritas no evento, mas tiveram momentos que nós tivemos 12 mil pessoas simultaneamente participando ali do evento como um todo. Então, se não tivesse uma pré-organização por trás disso, poderia dar um problema e as pessoas poderiam estar frustradas ou não conseguir participar em tempo real da própria feira e do evento em si. Então, você disse que o online dá mais trabalho? Ele dá mais trabalho na organização, né, porque a gente precisa estar tudo redondo para poder acontecer. Se tiver algum problema na hora, às vezes a gente não consegue resolver, né, e no presencial ali a gente consegue... Eu imagino o Startup Summit, apesar de ser um evento realizado em Santa Catarina, em Florianópolis, participam pessoas de outros estados, até de outras nacionalidades. Você tem algum dado que diz, somos maioria ainda, Santa Catarina, na participação nesse evento? Somos maioria. No Startup Summit, tivemos aí uma média de 56% do pessoal participante, era de Santa Catarina, então, espalhados aí em diversas regiões do estado. Depois, nós tivemos Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais participando também. Perfeito, bacana. E, Tainan, público de 2019 para 2022 no Floripa Conecta, teve um aumento na participação de público na soma de todos esses 57 eventos? O número do público tem algo curioso, na verdade. Em 2019, presencialmente, a gente teve um maior número de pessoas participando dos eventos, de forma presencial, certo? Até porque, durante a pandemia, alguns produtores pararam de produzir eventos, né? Alguns eventos não tiveram uma nova edição em 2022, então, a gente tem um número um pouco menor de participantes presenciais em 2022. Mas, é claro, durante a pandemia, obviamente, que teve todo esse aparato de trabalhar com eventos também online. Então, na somatória de participantes presenciais e online, a gente tem um número maior de participantes, participantes em 2022. Isso soma 70 mil participantes, 43 mil pessoas presenciais e 27 mil pessoas no online. Perfeito. Com esse costume que a gente acabou pegando, né, dos eventos online durante esses mais de dois anos que a gente teve que se adaptar meio que na amarra também, alguns setores acabaram crescendo também, né, Tainan? Como é o do audiovisual, por exemplo, né? Então, fazer uma live profissional não basta apenas, né, um celular, apesar de ser possível, mas se quiseram entregar algo de qualidade, precisa de toda uma equipe, todo um equipamento. E agora, com a volta do presencial, mantém-se muito desse trabalho que anteriormente não era feito, né, Tainan? Ou não? Não, sim, eu acho que tá aí certíssimo, na verdade, porque o setor do audiovisual, claro, tem o setor profissional, que sempre foi, obviamente, profissional, mas eu acho que agora ele chegou na mão de pessoas, vamos dizer, normais, que começaram a criar suas lives, começaram a criar seus eventos online, e de repente agora a produção ficou muito mais profissional. E o que acontece? Curiosamente, né, e a gente tá em Florianópolis aqui, muita gente veio também morar em Florianópolis durante a pandemia e trouxe essas produções pra cá, diversos nômades digitais vieram pra cá, pra Florianópolis, nesses últimos dois anos. E isso trouxe, obviamente, gerou grandes oportunidades, porque muita gente que trabalha, então, no audiovisual, marketing, gestão de tráfego, começa, então, a trabalhar isso, produzindo em Florianópolis, né, obviamente, aí sim, gerando mais oportunidades, mais empregos e melhores eventos, também, organizados aqui em Floripa, né. Isso mostra também, né, nas palavras do Tainan, que Florianópolis, Santa Catarina, é um destino, né, muito cobiçado, né, e quando a gente pode trabalhar como um nômade digital, tendo um computador ou um celular, geralmente escolhemos o local que a gente quer morar mais tranquilo, né, então isso é um privilégio pra nós aqui também, né. Na sua percepção, Tatiane, você acredita que esse cenário de eventos, né, você falou ali que somos 56%, mais ou menos, ali no evento do Startup Summit, mas a gente tem, né, todos os outros 44%, né, isso movimenta toda a questão de rede hoteleira, né, bares e restaurantes. Fala pra gente sobre esse movimento que gera não só o Startup Summit, mas como todos os eventos que o Cebrae participa. Tem a questão quando a gente faz um evento, né, principalmente no presencial, isso é bacana, porque movimenta uma série de outras empresas, né, de outros prestadores de serviço. Então tem a questão da montagem, tem a questão da iluminação, tem a questão do DJ, tem várias outras situações que movimentam, além da questão própria regionalizada, né, a hospedagem, o restaurante. Durante o Startup Summit, os hotéis da região estavam lotados. Tinha gente reportando dizendo que estavam em pousadas longe, né, do evento, porque não tinham mais vagas na região. Então isso mostra o quanto isso agrega um evento presencial pra região como um todo, né. Ah, imagina, né, toda, já movimenta toda uma economia, né. E tem uma questão bem importante, é que a gente também, além dessa procura de eventos e desse aumento, né, de quantidade de eventos, mostra por um outro lado também que a quantidade de empresas de eventos também vem aumentando. Nós temos aí uma média desse ano, do ano passado, que foi do Caged, que é de uma pesquisa que eles fizeram, que aumentou 34% o número de quantidade de empresas no CNAE de eventos. De novas empresas. De novas empresas. Então não são só as empresas que estavam ali esperando voltar à normalidade, sim perceberam uma oportunidade de novo negócio. Exatamente. E surgiu, olha, viu só que bacana. Você falou no bloco anterior pra gente, Thaynana, da questão ali da, falando do Floripa Conecta, né. Da economia criativa, das indústrias criativas, eu gostaria que você explicasse mais pra quem nos acompanha aqui na TVAL o que funciona nesse setor e como é que isso movimenta, principalmente aqui em Santa Catarina. Excelente, Felipe. Eu acho que a economia criativa, ela abrange diversas áreas. Então a gente fala de turismo, a gente fala de tecnologia, a gente fala de gastronomia, cinema, música, games, artes cênicas e visuais, design. Então são essas áreas todas que compõem o que a gente chama de economia criativa. Que basicamente é o que a gente utiliza a nossa criatividade pra trabalhar, pra criar coisas. Então, e isso no final das contas, quando a gente olha o futuro da economia criativa, e a gente olha na verdade o avanço também tecnológico, tanto do Brasil, mas quanto do mundo, a gente vê que é essa economia criativa que é o nosso diferencial nas próximas décadas. Porque a tecnologia avança de um jeito onde vai tirando, de certa forma, muito do trabalho braçal que a gente tem feito ao longo dos últimos séculos, vamos colocar assim, vamos substituindo por alguns robôs. E no final das contas, onde que a gente vai diferir de um robô que faz tudo automático, com cadência? É aqui, né? É na criatividade. Então é por isso que em Florianópolis, de novo, com as diversas entidades com que a gente trabalha, é que a gente dá um foco bem forte à economia criativa. E de novo, em Florianópolis a gente tá muito bem servido de arte, de cultura, de tecnologia, de turismo. Imagina que a gente junta na economia criativa os dois principais PIBs da cidade de Florianópolis, que é turismo e tecnologia. Mas além de falar de Florianópolis, né? Estamos aqui na TV Alpro, o Estado todo, a gente fala muito em regionalização também, né? Como é que é feito esse trabalho para que cheguem eventos dessa magnitude também nos polos, como Chapecó, Tubarão, Criciúma, enfim, para que a gente possa ter a participação não só online, evitar esse deslocamento e levar também os eventos para lá. Como é que é pensado isso nas organizações, Tatiane? A gente separa o Estado e regiões, então nós temos a região de Foz, Itajaí, a região do Vale, Oeste, Meio Oeste, e dentro dessas regiões que a gente separa em nove regiões, a gente subdivide ainda em 15. Então cada uma dessas, elas têm um planejamento para fazer acontecer ali o movimento na região. Então eventos, aí curso, capacitação, não só eventos como um todo, mas às vezes até consultoria também. Então a gente tem esses pontos onde a gente desenvolve ações especificamente para a região, em todo o Estado. Em 2019, eu falei na abertura do programa que o Tainan esteve aqui com a gente também. Naquela oportunidade, o papo era games, não sei se você está lembrado aí, mas o papo era games, a gente estava com outro convidado aqui junto com o Tainan. E tem um evento que você participa ativamente, que é o Stum. Conta para a gente um pouquinho desse evento. Bom, o Stum é um evento, então, de games que surgiu, curiosamente, de uma provocação do Floripa Conecta. Na verdade, o Floripa Conecta, ele faz um trabalho de provocar produtores profissionais a iniciarem eventos. Florianópolis ficava, vamos dizer, Santa Catarina, na verdade, ficava sem um evento de games de referência. E foi então que a gente decidiu criar o Stum Game Festival. E ele veio, então, para a terceira edição, ficou também, obviamente, dois anos parados. E ele voltou nessa terceira edição, foi em julho, e se consolidou como o maior evento de games do sul do Brasil. Focado na indústria de desenvolvimento de jogos. Então, tivemos diversos estúdios que desenvolvem jogos de Santa Catarina, mais colegas que vieram também de outros estados, muito forte do Rio Grande do Sul também. E, curiosamente, ali foi o estralo para a gente começar, então, agora, a Associação Catarinense de Games. Então, ver um evento que ele já, ele cria um movimento onde ele não morre no final do dia, quando o evento acaba. Mas dali nasce uma Associação Catarinense de Games. Então, basicamente, esse é o trabalho que a gente faz, como uma das vertentes da economia criativa, levantar a bandeira do desenvolvimento de jogos. Quando a gente pensa em games, eu falo a gente, o público leigo, assim, né? Que não está por dentro. Pensa já logo em, só em campeonatos de games, muitos jovens, e gera muito mais do que isso. Inclusive, se eu não me engano, os games têm uma arrecadação e geram muito mais na economia do que o próprio cinema, né? Exatamente. Mais do que o cinema e a música juntos, na verdade. É, curiosamente, é um setor que move muito dinheiro. E é como tu falasse, né? Às vezes, como leigo, a gente pensa assim, bom, na verdade, é joguinho, é ficar viciado ali. É uma indústria poderosíssima, onde tu, sim, precisa de desenvolvedor, tu precisa de design, tu precisa do pessoal de música, tu precisa do pessoal do audiovisual, tu precisa do pessoal de som, tu precisa de tantos profissionais assim. Bacana, e o Stum traz, né, como evento vitrine, né, pra tudo isso, né, pra esse negócio tão grandioso que é o game, né? Tatiane, pra quem quer participar, né, que a gente está falando aí no programa de hoje sobre a retomada do evento, principalmente a questão presencial, participar de maneira ativa dessa retomada de eventos, como é que pode fazer essa participação? Vamos lá, nós temos diversas formas de divulgação. Como eu comentei, cada região no estado inteiro, nós temos pontos de atendimento específico. O Sebrae tem um ponto muito importante, que ele busca e faz toda essa parte de auxílio, acompanhamento da empresa, ele ajuda e faz uma parte de consultoria também, pra que essas empresas também, pra poder oferecer eventos, eu preciso estar formalizado, preciso, né, montar uma empresa, fazer um plano de negócio, porque não adianta, ah, eu quero oferecer um evento e sair sem um planejamento. Precisa ter um modelo de negócio pra que a empresa realmente, ela venha a faturar mais, a crescer. Então, a gente indica aí que busca, então, o Sebrae, pra poder estar assessorando nesse primeiro momento, nesse primeiro passo, pra que siga aí o passo a passo e também venha a ter aí mais chances aí de dar certo no mercado. E pra fechar, então, Tainá, a gente já está chegando ao final do Programa Santo Inovação de hoje, infelizmente, mas vamos projetar 2023. O que vem pela frente aí, Tainá? Bom, estamos, obviamente, trabalhando pra que, então, 2023 seja um ano diferenciado. Com certeza, a gente sempre olhando pra frente com as melhores expectativas, mas não apenas expectativas, bastante trabalho. Quando a gente fala em Floripa Conecta, a gente está falando, então, de dar mais força à economia criativa, a unir mais os parceiros, a capacitar os produtores, pra que a gente tenha uma agenda que, sim, aconteça lá em agosto, mas dê suporte ao longo do ano aos diversos produtores, aos diversos eventos que acontecem na cidade. E, sim, também, marcar Florianópolis como, de fato, a capital da economia criativa do Brasil. Perfeito. Seria de muito te agradecer, então, ao Tainá Mariano pela sua participação no Santo Inovação. Muito obrigado, Tainá. Obrigado, Felipe. E também a Tatiane Carvalho pela primeira vez aqui. Espero que você volte outras vezes pra conversar com a gente, né? E agradecer a você também que nos acompanhou aqui pela TVA hoje, falando aí da retomada dos eventos presenciais no estado de Santa Catarina. Voltamos em breve com mais um programa Santo Inovação. Até lá.